Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre 10 benefícios do óleo essencial de frankincense. Este mês, quem já é inscrito e fizer uma encomenda a 200 PVs, ganha este óleo essencial, de forma gratuita. E quem se quer inscrever ao fazer uma encomenda a 200 PVs, ao se inscrever, por exemplo, com o kit de casa, também ganha este óleo essencial. Este óleo essencial tem muitos benefícios, mas eu hoje venho falar de 10. No primeiro benefício é que ele ajuda-nos a regenerar e rejuvenescer a nossa pele. Ele é ótimo para as imperfeições da nossa pele, como o acne, como as rugas, vai ajudar a reduzir as rugas, a reduzir as estrias, as cicatrizes, as manchas e ainda por cima é um tonificador da nossa pele. Para a nossa pele. No segundo benefício é que ele ajuda a regenerar as nossas células. Ele é ótimo para que nós tenhamos umas células saudáveis. No terceiro benefício, ele vai-nos ajudar a reforçar o nosso sistema imunitário. Portanto, ele tem propriedades antisséticas e anti-inflamatórias. E ele vai ajudar a reforçar o nosso sistema imunitário. E ajudando a reforçar, vem o quarto benefício. É que ele ajuda a eliminar bactérias, até as perigosas. A eliminar os vírus. Tanto que, quando eu estou com a constipação, com a gripe, por exemplo, alguém da minha família, é este óleo essencial que eu vou utilizar, juntamente com outros óleos essenciais. E também, para quem está, por exemplo, em processo de quimioterapia, este óleo essencial vai ajudar a reduzir os sintomas. E também ajuda a reduzir as células cancerígenas. No quinto benefício, é que este óleo essencial é ótimo também para nos ajudar com as inflamações, com as alergias no nosso organismo. Nós podemos utilizar num roll-on, se for a nível externo, com um óleo vegetal e colocamos na nossa pele. Ele, no sexto benefício, é que ele ajuda com a nossa memória, ajuda a fortalecer a nossa memória, ajuda com a aprendizagem, com o foco, tanto que ele é ótimo para as funções cerebrais. No sétimo benefício, é que ele ajuda-nos a adormecer, a relaxar, a tranquilizar, a sentir-nos seguros. Tanto que, vou já falar do oitavo benefício, ele ajuda-nos a equilibrar emocionalmente. Ele é ótimo para pessoas que sofrem com ataques de pânico, com o stress, com a ansiedade. Ele vai nos ajudar, normalmente, imediatamente, a relaxar, a tranquilizar, a sentir-nos seguros. Eu gosto muito de utilizar o somblico alto. Também podemos utilizar num roll-on, juntamente com um óleo vegetal. Eu utilizo o óleo vegetal de coco da Duterra, por exemplo. Mas eu adoro colocar de baixa língua. Sinto logo os efeitos deste óleo essencial. Vamos para o nono benefício. E no nono benefício, ele vai ajudar a potenciar todos os benefícios dos outros óleos essenciais, quando utilizamos em conjunto. Se, por exemplo, vou utilizar juntamente com o peppermint, ou com o óleo essencial de limão, que nos ajuda a focar, com este óleo essencial, ainda vamos sentir mais focados. E no décimo benefício, aquele é um ótimo auxiliar para nos reconectar ao ser espiritual que nós somos. A reconectar, por exemplo, com Deus, quem acredita em Deus. Para nos reconectar ao universo, à fonte divina, seja no que vocês acreditam. Mas vai vos ajudar a sentir mais seguros, mais protegidos. Tanto que este óleo essencial ajuda a proteger energeticamente. E também a ver a verdade. Vai-nos retirar os véus dos nossos olhos. Que nos faz ver as ilusões. Que nos faz fazer ficar confusos. E também aliar-nos à nossa intuição. É como se nós fôssemos, imediatamente, protegidos pelo nosso Pai divino. É isso que eu sinto. Eu adoro, como já disse, colocar sumo líquido. Que é debaixo da língua. E pronto, meus queridos amigos. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. E assim, me despeço com muito amor no coração. E um grande beijão. Se gostaram do vídeo, já sabem. Coloquem gosto. Tchau, beijinhos. Tchau. A CIDADE NO BRASIL